Estudar o passado para entender melhor o presente. Este é o objetivo da primeira Semana Nacional de História, em paralelo com o oitavo encontro regional da Associação Nacional de História do Distrito Federal. A ideia é integrar dois temas, leituras e releituras de 1968 e escola democrática, gênero, raça e classe. Trabalhando justamente com os 50 anos de 68, que foi uma data triste aqui para a UNB, devido à invasão, à grande invasão que nós tivemos aqui, mas que é uma data que tem que ser lembrada. Os alunos estudando aqui na UNB, saber que aqui foi um lugar de resistência, saber que os alunos há 50 anos atrás, eles resistiram, eles apanharam da polícia, mas eles resistiram muito por causa da ditadura, mas que os estudantes devem sempre se mobilizar e lutar pelos seus direitos, pelas suas reivindicações, para que períodos como esse, períodos autoritários, não voltem mais. A Semana da História é muito importante para os próprios alunos da graduação e pós-graduação, compartilharam suas pesquisas e também desenvolveram o pensamento reflexivo sobre a sociedade, sobre a história e sobre o presente. Também desenvolveram questões importantes, atuais e sobre temas que são sensíveis à sociedade, sobre gênero, raça, sexualidade e outras coisas também, sobre classes sociais e também sobre a política e esses temas assim. O Departamento de História e o Programa de Pós-Graduação da UNB foram os responsáveis pela organização do evento. Para enriquecer o debate, eles convidaram professores de outras instituições, como a USP e a Universidade Federal do Paraná. Minicursos e conferências também fizeram parte da programação. Durante os três dias de evento, cerca de 500 pessoas participaram. E, porém, osadores não nos participaram.